Pra quem não me conhece, eu me chamo Figa Ficar E tá tudo bem E tá tudo bem E tá tudo bem Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, três Eu quero que eu jogue, eu não jogue, eu não jogue Eu quero que eu não jogue, eu não jogue, eu não quero dinheiro, eu não vou E ela fala que eu sou muito gostoso, serve para você E ela me vai, toma lá, sete, suma e toma Me desculpa a pouquidade, eu chico, eu volto te ligar Um, dois, um, dois, três Eu quero que eu não jogue, eu não jogue, eu não jogue, eu não jogue Eu tinha escrito uma coisa, o que que tava escrito lá? Deixa eu pedir pra minha menina boa no palco Aí, todo mundo, muito silêncio, muito silêncio, vamos lá Queria pedir para uma menina muito importante da minha vida, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a minha vida. Ai, aqui é uma liança! A joelha! Gol! 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 Aí, vocês vão ficar aqui no cantinho aqui, ó, bem aqui, ó, que essa música é pra vocês. Manda de general! Deixa eu risar que pensa, acompanha que esse momento é pra vocês dois. Parabéns, meu parceiro, muita coragem! Quem sabe vem comigo então! É assim, ó... E... Se eu te dissesse que... Se eu te... Se eu te... Se eu te... Se eu te... Eu me... E um dia ontem achatando eu me lembro bem Mas eu não fui cansado desse drama Você mama, baby, porque é seu Mensagem é como Faz falta Deixa me sair comigo então Será que ela é do Joby? Um, dois, um, dois, três, três Casar Feliz amor Cansa vacilar Caralizando toda a sensual Será Que é mesmo o Joby? Calma na França Que é mesmo o Joby? Um, dois, três, três Saber o que ser esporte Debaixo dessa mar Quero te ver Quero te ver Despertar o seu lado, safada Deixar Uma mulher dançada Eu não quero Eu disse nunca fudei Eu não quero esperar Que na vida, na vida, na cor de riqueiro Não faço de esperar Energia positiva Todo mundo caiu pra cima Todo mundo caiu pra cima Tira Um, dois, três Um, dois, três Mais uma vez Saber de caro e fora da baile Do you wanna drink? Every face Forra de verdade Não dá meu pra caralho Eu tô tava quieto no meu canto A mesa no meu Tira Fazendo no braço O que veio E se seja algo mais O que vem sem vergonha Ela é o meu Infumador Cheguei Quero te acargo Um sorriso Quero te acargo Quero te acargo Quero te acargo Nós vem da favela Porque não tem condição Com muita fé em Deus Disciplina e disposição Sempre com o pé no chão Em busca do zerão